Bom dia lindo, bom dia linda. Antes de começar o vídeo, vocês já estão ligados. Control Shot, esse aqui é o melhor acessório pra controle, quem não conhece ainda. Entra no link aí na descrição e no comentário fixado. Cara, isso aqui você vai colocar no seu analógico e você vai ter uma precisão absurdamente melhor. Você consegue aumentar a sua sensibilidade no jogo, o que vai te dar uma movimentação melhor. Então cara, você vai melhorar a sua mira e sua movimentação com isso aqui, eu recomendo demais. Corre lá e já garante o seu, beleza? Gente, o vídeo de hoje é um highlightão. Eu tava jogando com a Wellington do Satanás. Eu vou mostrar a classe aqui pra vocês. Cara, eles mexeram nas fitas, certo? As fitas melhoraram um pouco, as snipers do Cold War. Então, as snipers não tão, assim, tão meme igual era antes, saca? Mas, elas ainda não são melhores que as snipers do MW. Por um fator que é uma parada que eu morro muito pra isso aqui. É o flint. O flint é o seguinte. Quando você toma um tiro, a sua mira sobe, certo? Sua mira dá um... Dá um coice, assim, ó. As snipers do Cold War tem um flint absurdo, véi. É muito alto. Então, tipo assim, você basicamente não pode tomar tiro. Você tem que matar os caras antes deles ver que você tá lá, entendeu? É basicamente isso. Mas, então, eu vou passar a classe aqui pra vocês. E mais pra frente um pouco, eu vou postar um vídeo com a Tundra, beleza? Aqui eu tô fazendo uma parada, assim, que eu não devia. Entendeu? Mas, por questões estéticas, eu tô usando esse silenciador, que é o moderador de som. Aí, no caso, vai do seu gosto, né? Se for uma classe, assim, mais pra ruxar mesmo, pra matar os caras de perto, pode usar esse silenciador aqui tranquilamente. Agora, se for uma classe mais equilibrada, mais padrãozona mesmo, aí você usa esse aqui de baixo. Aqui tem que ter o cano longo. Acoplamento. Tô usando o bipé. Ele é o que dá mais precisão aqui, ó. Tá vendo? No cabo, vocês vão usar tiras serpentes, beleza? Essas tiras são as que estão dando o melhor ADS. Então, nem precisa usar o resto aqui. Não usa elástica. Usa serpente. E, por último aqui, vocês vão pôr uma mira, ou essa 4x, ou essa 3x, beleza? Todas duas vai deixar a sua sniper mais rápida. Então, eu recomendo demais vocês usarem isso aqui. Essa mira 4x, na verdade mesmo, o zoom dela é igualzinho o zoom da car. Ela não é 4x, ela é como se fosse uma 7x. Então, vocês podem usar isso aqui sem medo. Aqui nas retículas, eu tava usando essa retícula aqui, ó. Precisão. Eu gosto dela porque ela é cleanzona. O miolinho dela aqui é bem... É bem topzinho. Então, gente. Essa tá sendo a classe de Pellenton. Testa ela aí. Vê se vocês vão curtir ou não. É nóis. Tamo junto. E bora pro vídeo. Vem aqui, vem aqui. Não, 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 não. Fala, corvo. Fala, corvo. Inspeciona ela. Vante, vante, vante. Inspeciona ela. Inspecionar? É. Caralho, saiu a luz do meu cu ali, mano. Cê é louco, velho. Tá os dois. Ai, ai. Tá os dois aqui, os dois aqui. Boa. Você distraiu. Aê, ó. Aí era isso que eu queria. Era fogão rolando na minha arma. É tudo pegando fogo aqui nessa caralho. Sortei, sortei. Já era. Ele falou. Corvo, como entra no bunker? Entra, 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 entra. Puta que pariu. Esses graxagode aqui, mano. Derrubei um. Boa, Corvo. Carrega o novo lugar aí, mano. No lugar tá difícil ser carregado hoje. Derrubei um. Morri. Peraí, peraí, peraí. Não, não dá. Não dá. Eu tô muito ruim. Tá aqui. Tá aqui fora, velho. Tá aqui fora. Eu travei. Eu travei. Que isso? Vocês viram isso? Eu travei na caixa, velho. Beleza. Alguém me viu. Alguém me viu. Pra cá, ó. De onde? Daqui? Aqui, aqui. Azul, azul. Derrubei um. Tinha mais? Tem mais, tem mais. Não vi esse cara, mano. Bota fé. Eu também não vi não, velho. Não vi esse moleque, velho. O cara no meio da moita ali. Tem cara aqui, tem cara aqui. Nossa, corvão. Caralho. Caralho. O que você fez? Mandei uma bala no cara do carrinho. Tem cara aqui com a gente, Legs. Morreu, não. Calma aí, calma aí. Passa, não. Tem mais? Não, esse era o cara que tava aqui quando eu desci do carro. Calma, calma, calma. Atrás, atrás. Na loja, na loja. Onde a gente tava. Tá mirando? Tá. Eu roubei. Peguei, peguei. Já era, já era. Aqui, aqui, debaixo. Aqui, debaixo, corvão. Não, ele tá aqui, ó. Tá aqui. O outro já não sei onde é que tá, não, velho. Ah, vai tomar no suco, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. O cara gritou, ah, vai tomar no cu, velho. Peguei a caçada. É? Tem dois caras aqui comigo. Tem dois caras aqui comigo. Nós, mãe. Morri. Aham, da esquerda. Você viu onde que é onde o outro tá, né? Eu vi. O cara aí na casinha, corvão, hein? Ai! Nossa, o flint trolou, mano. O flint dela é muito alto, saca? Você tem que atirar antes do cara. Antes do cara atirar em você. Vai grifar o meu amigo, não. Não vai grifar o meu amigo, não. Pássaro preto sou eu. Só eu aqui, rapaz. Não tem nada de pássaro preto, não. Não pássaro preto é o meu irmão. Ai, mano. Beleza. Acho que ele me viu. Derrubei um. Tenho, tenho, tenho. Morri, Legacy. Não acredito. Derrubou ele? Agora que nós ganha, eu fico com 4 kills. Ah, tomar no cu. E aí, tá bom.